Música Bom dia, olha ela bebê, gente Tô passando o remédio da olheira E graças a Deus tá bem mais clara, né? Ó, que antigamente ficava bem mais escurona, sabe? Tipo panda mesmo Então, gente, tô passando um remédiozinho Esse aqui, ó, por sinal Deixa eu mostrar pra vocês, eu mostrei lá no Instagram Não é fazendo jabá não, viu, gente? Ó, esse aqui Ele é loção para clarear e suavizar olheiras Ele é da marca Abelha Rainha Cosméticos Ele é pequenininho assim, gente Mas vem bastante e dá pra usar bastante vezes Agora, gente, eu vou gravar pra vocês O meu dia a dia, minha rotina da manhã e tal E bora amanhã o que? Basicamente, levantar e ajeitar a cama, né? Já levantei, já ajeitei a cama Aí agora, gente, eu vou escovar os dentes E fazer meu skincare Vou gravar pra vocês já já Aí depois, gente, graças a Deus Minha irmã, dá bom dia? Aqui, gente, a sala também tá organizada Oi? Ó, gente, ela quer aparecer também Ela tá de calcinha com os cabelos em pé Vou ajeitar já já que a gente vai na UPA Vou levar lá na UPA Que ela tá passando um pouquinho mal Aí tem que levar ela lá Aqui, gente, ó Sofá ajeitado Aqui também, tá vendo? Ó lá Aí aqui na cozinha tem o que pra fazer, gente? Tem que guardar esses pratos Aqui, que foi lavado ontem E vou lavar essas panelas aqui Que são pouquinhas Aí depois é só passar a vassoura na casa E já foi aqui o meu quarto, ó Tá vendo? Tudo organizadinho aqui ontem E a minha irmã A gente deu uma geral na casa Porque o dia da irmã está chegando Minha mãe tem que ficar feliz E tudo mais A gente não tem dia pra dar presente Então a gente deu uma organizada na casa Aqui, gente, tem lençol, lençol Roupas pra enxugar E aqui mais roupa pra botar no varal Só que como Aí só tem esse varal aqui Não deu todas as roupas, né? É isso Tô fechando aqui, gente Porque lá no fundo tá tendo obra Aí fica Um corta-corta de cá Um bate-bate de lá E aí Coisando aqui diminui, entendeu? Bora lá agora fazer o skincare Isso aqui é sujeira E isso aqui foi uma espinha, gente Que eu fui tentar de estourar Aí ela ficou assim Prontinho Peraí que eu vou pegar um pano Pego um paninho de algodão Vou pegar uma chucha também Pra prender esse cabelo Gostei tanto, gente Dessa estancinha Porque não precisa pentear Não embaraça o cabelo Fica bonitinho pra dentro de casa Só que Hoje Eu vou ter que tirar elas Hoje eu vou ter que tirar elas Porque como eu vou na rua, né? Aí eu não vou na rua com elas Até porque Já tem bastante tempo Olha aqui O que é isso? Isso aqui foi por causa da trança O cabelo partindo Agora a gente vai fazer o quê? Vou pegar Um pedaço de sabão de coco E vou lavar o meu rosto Já disse a vocês, né? Que eu tô lavando com sabão de coco Porque o meu sabão do rosto Mesmo acabou E eu ainda não tive condições de comprar Olha lá Agora eu vou secar A gente vai dar pause Porque eu vou escovar meu dente, tá bom? E como eu já sei que vocês não gostam De ver a pessoa escovando o dente Então Eu gosto de mostrar Porque dá pra comprovar, né? Que eu realmente escovei Pra não ter aquele Aquela fofocaria Aquele disse-me-disse De Ah, eu escovo mesmo? Será que ela não tava me mexendo e tal? Aí por isso que eu gosto de mostrar tudo Mas Vocês não gostam, né? Que eu mostro Então Vou escovar aqui E já volto Tá bom? Prontinho, meus amores Agora Bora lá Agora a gente Vou passar Esse hidratante aqui Da Avon Eu pego, gente O que tá na tampinha Sabe? Aí eu vou passar A olheira continuou Fica preta Eu acho que na verdade, gente Eu não tô pago ainda, não Eu acho que é A iluminação, sabe? Porque aqui no banheiro Tem muita iluminação Tem um Uma janelinha Grande Janelinha grande Vai entender, minha Abre Mas Daqui a pouco eu mostro pra vocês O que eu tô falando Que aí vocês vão entender Preciso fazer minha Sombrancelha, gente Porque Meu Deus Só tá precisando Ainda mais pra empresa Tá feio Tem o que fazer Eu queria fazer micro, né? Porque é mais rápido Apesar que eu descobri, gente Que mesmo fazendo micro O cabelo cresce, né? E aí a pessoa tem que tirar Do mesmo jeito Então Não sei se tem mais vontade De fazer micro Passei aqui, gente O coisinho da olheira E aí eu faço assim Só no canto De onde ela fica Prontinho Aí não se preocupe, gente Que Esse branquinho aí Daqui a pouco ele some Porque a pele vai absorver o produto Peraí que eu vou mostrar pra vocês Como que eu era com 7 anos Olha aqui, gente Olha eu Que fofa Tá vendo, gente? Então Eu já tinha essa orelha Aqui, ó Eu já tinha Já desde os 7 anos Eu já tinha Então E minha filha Também nasceu com a mesma coisa Então, gente Eu não sei o que que é Já não sei Agora bora Eu vou mostrar Pra ela Deixa eu parar de falar Prontinho, meus amores Agora que as aulas diminuem um pouquinho Eu tô aqui secando As vasilhas Pra guardar no seu devido lugar E aí Depois a gente Lavar esse prato Minha manhã Eu tô Foi no Max Gente De lá de ouro de freitas E aí Ela achou Gente Massa de bolo Por 2 reais Biscoito Por 1 real Vocês precisavam ver, gente Eu tô pensando De fazer um vídeo lá Vocês querem? Só comprando as coisas Na promoção? Se vocês quiserem Põe aí nos comentários Tá bom? Não prometo que vai ser gravado esse mês Porque esse mês, minha filha Tô pagando conta Vou passar aí pra você, gente Um twins Do valor Que eu já tirei No TikTok E também, gente No Kawai Tá bom? Graças a Deus Já bateu mil pontos, gente Mil pontos Mas tudo pra pagar cartão Bora lá, meus amores Enquanto a sua água não volta Bora lavar lá Nesses pratos Eu tenho que tomar meu remédio, gente Pra herpes Isso aqui é o lixo Porque eu tô sentindo Que ela tá querendo atacar Tô sentindo dor de novo Já tinha parado Mas agora voltou Tô sentindo dor E tô sentindo também coçar, gente Agora não é na boca É no pescoço Não Que saiu daqui a uma vez, sabe? E pra mim, eu acho, gente Que não é ansiedade Eu acho que é realmente Imunidade baixa Porque não é possível Pronto, mas eu já tive que fechar a porta aqui do fundo E... O que é isso? Ah, o creme E a da aí da frente Por causa da zoada do barulho Porque eu tô... Toda vez que eu fazer algo na cozinha Eu boto esse coisa aqui E eu esqueço Mas alguém é assim Põe aí nos comentários Que eu quero saber Toda vez é isso Toda vez Agora, gente Vou fazer o quê? Eu vou tomar meu café Vou procurar aqui O que aqui tem pra tomar café De gostoso, gostoso, gostoso Tem biscoitinho É, tem biscoitinho, gente Foi desse biscoito aqui, gente Que minha mãe comprou O de um real O Max Olha isso Do clube social real Original, gente Tá, gente Eu vou tomar café com um biscoitinho desse Vou fazer meu cafézinho Que já tá acabando Mas eu tenho outro Nas compras Eu comprei dois Aqui, ó Tava baratinho Tava, ó 1,95 Ou foi 1,90 Alguma coisa assim Aí eu fui e comprei dois Oi? Vai não Aguenta, gente Ai Meu joelho Pronto Então aqui, gente É isso Vou esquentar a água Fazer meu cafézinho Eu não vou gravar pra você Porque eu já gravei Como é que faz esse café Não é isso E aí eu vou tomar meu cafézinho Pra depois tomar o meu remédio de herpes Que eu já tô sentindo Que tá doendo aqui, ó Não sei se dá pra perceber Mas tá inchado, tá vendo? Ó, esse daqui tá normal E esse daqui tá inchado, ó Já inchou de novo, tá vendo? Essa parte aqui E a minha herpes, gente Só tá estourando desse lado aqui, ó Não sei o que que é Aqui tá coçando Por aqui assim E eu não sei o que que é Não sei, não sei mesmo Mas é bom que eu já tô remédio de casa Então eu já parei aqui pra tomar café, né E fui olhar aqui as contas Aqui E já caiu os quarenta reais Que eu saquei no kawaii Gente, eu não gostei muito da De trabalhar com o kawaii, não Porque O kawaii, gente Você só pode sacar Esse aqui é o valor que eu tenho que pagar De um cartão O kawaii, gente Você só pode sacar Tipo, assim Um valor alto Quando você tiver com quinhentos reais Já o tiktok, não O tiktok você bateu cem reais Você já pode sacar Já o kawaii, não E aí eu tenho medo De deixar o dinheiro no kawaii E daqui a pouco acabar o tempo E eles comeram o dinheiro de volta Entendeu? E aí eles comeram o dinheiro de volta Então todo dia eu tô tendo que sacar De vinte e vinte Eu tô com duzentos e vinte e pouco reais lá Vou mostrar aí pra vocês Vou botar aqui o print pra vocês De quanto é que eu tô lá E aí toda hora eu tenho que ficar sacando De vinte e vinte Vinte e vinte Aí é complicado, viu? E ainda mais que esses vinte e vinte Demora até três dias Três ou cinco dias pra cair Então eu preferi trabalhar mais pro tiktok Porque o tiktok ele libera a partir de cem reais Você bateu cem reais Você já pode sacar seu dinheiro Já o kawaii, não O kawaii você tem que bater quinhentos reais Pra conseguir sacar os quinhentos todos Então aí é complicado Então agora eu tenho que fazer o quê? Como essa semana eu já ganhei quase mil reais No tiktok Eu vou parar um pouquinho de divulgar ele lá no meu instagram E vou focar em divulgar o kawaii Pra ver se eu consigo bater os quinhentos reais E sacar É, integra, né? O valor todo Porque senão Vou ficar aqui mais de dois meses Sacando de vinte e vinte Vinte e vinte Imagina aí Que complicado, viu? Prontinho, meus amores Espera aí Agora Agora a gente já tomei café Minha irmã já tá fazendo o almoço, gente Olha isso Já tá fazendo o almoço já Minha irmã cortou o cabelo, gente Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ela foi no salão Aí hidratou e cortou o cabelo Mas porque Tava mastigada Não foi a Rebeca Sabe? As pontas Tava toda mastigada Mas na verdade não cortou, né? Ela tirou as pontas mais ou menos Não foi a Rebeca Foi as pontas Só que o cabelo crespo, gente Quando eu tiro as pontas Ele encolhe mais do que eu já encolhia, entendeu? Aí fica parecendo que tá curto Mas não Mas ficou bonitinha, gente Você precisava ver Ela era pra ter gravado no dia Que ela chegou do salão Muito linda Aqui e toda Agora Bora lá É Botar aqui a água no copo Pra tomar o meu Aciclovir De todos os dias Gente, eu tô Indignada, sabia? Eu nunca gostei de ficar tomando remédio assim, gente Agora tô tendo que tomar Aciclovir Tomar remédio pra dormir Tomar remédio pra dor Ô meu Deus do céu É tanto remédio, gente Que Deus me perdoe Eu nunca achei que eu ia ficar doente assim Deus me livre Apesar que eu sempre fui doente, né, gente? Sempre Desde quando eu nasci Eu sou meia coisa Meia bugada Pronto Meu aciclovir De todos os dias E agora, gente Vou ter que entrar de costas aqui Porque minha filha tá No outro quarto ali Aqui, gente, ó O remédio que eu tô tomando Pra ansiedade E insônia Que já tem uns dois meses Ou três Na verdade É desde quando eu assinei o financiamento Que eu não consigo mais dormir direito Aqui, ó Que eu fico pensando Será que eu vou ter capacidade de pagar? Será, meu Deus Que eu vou conseguir fazer O que eu É o que eu desejo O que eu quero No meu apartamento e tal? Será que realmente Quando eu pegar a chave Eu vou conseguir conciliar Entrada Financiamento Condomínio Alimento Gás Luz Internet Filho Eu fico Meu Deus do céu É muita coisa, gente É muita coisa Mesmo 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 Você ser independente Não é só você dizer Ah, eu trabalho Não É você arcar com tudo É complicado É complicado Mas, meus amores Eu vou finalizar o vídeo de hoje Por aqui Foi um vídeo bem curtinho Bem rapidinho Só mostrando a minha rotina Da manhã mesmo E agora eu vou começar Outro Com a mesma roupa Que vai ser cuidando Da minha filha Pra levar ela na rua Tá bom? Porque ela também Trabalhou, não foi, filha? E eu trabalhei também Puxa aqui Eu vou ter que ficar assim Aí Você trabalha de quê? Eu trabalho Sabe aquele negócio Que tem aquele Ai, peraí Deixa eu sentar aqui Aquele negocinho Que tem aquele vídeo Eu trabalho aí Enquanto mamãe pede pra ir Então aí eu vou Ai, mãe Ela tá trabalhando, gente No kawaii, gente Vou tá ali deixando O link do kawaii Tá aqui, mãe Muita costura Vou tá deixando O link do kawaii aí Pra vocês E o meu código também Tá bom? E vou mostrar aqui Novamente Qual é o valor Que eu já tirei No kawaii Tá bom? Aqui E aí ela tá trabalhando Lá também, gente E ontem Ela conseguiu ganhando Assistindo o vídeo Ela conseguiu ganhar 10 reais E aí eu peguei Falei pra ela Que esses 10 reais Que foi ela assistindo o vídeo É dela Porque também ela tem que ir Já Mesmo com 4 anos Ela já tem que aprender O gostinho, né De trabalhar Correr atrás do seu Então Eu peguei Falei pra ela Isso Aí toda vez Que ela quer assistir o vídeo Eu dou o celular pra ela Ela fica assistindo o vídeo No tiktok No kawaii E aí fica Ganhando o dinheirinho dela E aí eu vou dando pra ela Tem vez que eu dou 5 Tem vez que eu dou 10 E tal Tá bom? E é isso Já falei demais Beijo da rede Deixa o like Se inscreva Compartire E tchau, tchau